E aí pessoal do canal Que Aventura! Aqui quem fala é o Emerson Kibelka E no vídeo de hoje, vou estar levando vocês para conhecer Las Vegas! Aí meu barra vega! Primeira vez que a gente vem aqui né? Olha aquela pedrona lá! Foi de bola! Tchau! Olha que bonito! Olha aí galerinha! Não falei que estávamos em Las Vegas mesmo? Pois agora eu vou te mostrar! Olha aí pessoal! Esse ônibus foi totalmente adaptado para virar um motorhome, no caso um bushome! Essa é a primeira vez que você vê um bushome! Essa é a primeira vez que você vê um bushome! Ou não né? Talvez você já tenha visto antes! Mas pelo menos é a minha primeira vez! Olha que legal! Então a gente está aqui no bushome! Aqui nós temos a nossa copa! Temos uma sala de jantar! Uma sala de jantar né? Com mesa! Aqui nós temos a nossa belíssima cozinha! Aqui temos fogão elétrico! Aqui dentro do armário tem panelas, louças, tudo que a gente precisa para as coisinhas aqui! Aqui tem uma geladeira para a gente guardar tudo o que nós precisamos! Amor! Então vamos aí! Nosso jantar! Aí! Continua amor! Aqui nós temos o primeiro quarto do nosso motorhome! O primeiro quarto tem televisão! Tem uma televisãozinha! Tem uma televisão! Aqui nós temos a sala que também faz parte aqui! Dá para usar a televisão também, é uma sala! Quem está deitado aqui na cama consegue assistir TV! E quem está no sofá também! Beleza! Check! E aqui nós temos o segundo quarto! Que é o nosso quarto principal! Né? Com a nossa cama maior! E aqui nós temos o ar condicionado! Já está! O ônibus dele é necessário! Só uma observação! Olha o tamanho do teto! Por que você está aí embaixo aí? Eu estava passando aqui pelo lado! Agora você pode ficar de pé aí! Então aqui nós temos o quarto principal! Com a cama! Com o ar condicionado! Mais uma mesinha que dá para servir de escritório! Caso alguém precise trabalhar! Lembrando que o espaço é bem legal! A cama é bem legal! Mas a gente tem que trazer roupa de cama, tá? É pessoal! Geralmente tem um protetor! A gente tem que trazer roupa de cama e o que mais? E banho! E banho! Tem que trazer toalha, lençol e fronha! Isso! Aqui tem lanchonete! Tem o barzinho lá! Que vende água, refrigerante! Então assim, essas coisas assim... A gente não precisa se preocupar muito, né? Mas a roupa de cama... Essas coisas é bom trazer! É! Tá bom! A gente vai conhecer ali o barzinho, tá gente? É... Então você que vem acampar aqui... E não trouxer água, não trouxer... As coisas eles tem aqui para vender também, tá? Aí tem água, cerveja, refri, carvão... Tem de tudo aí, ó! O moleque não trouxe... Ele não trouxe chinelo! Tá com o pé cheio de espinho! Ai, coitado! Esse é o tal do mula! Tem muita gente que tem dó do mula! A gente veio de moto, né? Mas aí não cabia o chinelo na mochila! Eu dei um jeito de fazer caber, né? Que eu não soubesco! Pesquisei antes de viajar o camping, é a beira-mar, então... Dá para andar de... Aí agora tá aqui com o pé cheio de espinho... Me lembra de não pisar ali de novo, tá? Nossa, tá saindo sangue! Ai, que dó! Tadinho! Dessa vez para enxinelinho! Vamos lá ver a área da piscina agora! Vamos piscina... E olha só que legal! Que aqui... É beira-mar! E a gente tem... Vista do mar daqui! Olha só! Só atravessar! E a gente tá no mar! Ah, meu Deus! Ah! Alguém tá empolgado! Boa! E aí, tá boa essa água? Tá! E aí? Ai, refrescante! Vamos lá na praia? Vamos lá, dá uma olhada como é que tá esse mar! Esse... Esse pedaço aqui... É o portãozinho que dá saída para a praia! Porque é preciso salgar os pés para adoçar a alma! Então, vamos lá! Show, né amor? Olha lá! Céu azul... Céu preto! Céu azul... Céu preto! Céu azul... Céu preto! Pô, cara! De novo! Segura aí! Aconteceu? Aconteceu! Já olhou para alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Cara, olha que louco, né? A altura dessa praia, mano! É, bem que a praia também é muito bem que você mora... Mas tipo assim, ó... A diferença... A avenida é nível do mar, né? Olha a altura que é! Tipo, deve ter o quê? Uns... Uns 3 metros de altura? Mais, né? Não! No nível do mar é mais! Deve ser uns 5 metros por aí! Aí, pessoal! Camping Rota 89! Top! Pensa num lugar top! Top demais! Top, top, top! Muito top ainda! Pra mim é top! E aí, pessoal! Temos um Fud Bus! Fud Bus! Já viram um Fud Truck? Isso aqui é um Fud Bus! E aí, pessoal! Estamos filmando aí! Mais tarde vai ter espetinho! Legal, legal! Vamos passar aí pra comer! Valeu! Olha, Amor! Uma lojinha! É uma lojinha! Uma lojinha de roupa, de moda praia! Ah, tá! Aqui é a área de churrasqueira, pessoal! Acho que eles aproveitam os ônibus! Exatamente! É o que eu ia falar! Eles reaproveitam os bancos dos ônibus que eles tiram, né? Pra colocar as mobílias! Daí, eles estão reutilizando aqui nessa área de churrasqueira! Olha que bacana! Bem legal, bem legal! Olha que legal! Pia, tudo certinho! Nossa! Olha, amor! Vai atrás da Kombi! Um detalhe bem legal nesse camping, são as Kombis, né? Então... O que mais chama atenção são essas Kombi Homes! Ou Kombis Home! Do jeito que você achar melhor aí! Literalmente, roda quadrada! São... Só a carroceria, né? Só a carroceria! E eles montaram, mobiliaram por dentro Pra tá fazendo o motorhome pra galera se hospedar aí! Passar a noite! É bem legal, bem legal! Dei com o dedão ali, velho! Eu tava falando da Kombi, né amor? Tá filmando, ó! Já filma aqui! Ó! São as Kombi Homes! Ou Kombis Homes! Ou Sherlock Homes! Olha que legal! É o ponto forte, na verdade, do camping, né? Essas Kombis aqui! São uma, duas, três... Positividade! Tem várias, né? Mais uma cordarosa aqui, ó! Califórnia! Aquela é Texas! São só três pontos? Eu acho que é isso, né? Acho que é um bar! Esse do meu marido é um ótimo apresentador! Maravilhoso! Tem a nevada lá, amor! Tem mais uma, tem mais uma! Olha, Kombi nevada lá, azulzinho! Vamos lá ver, Riga! Vamos lá pedir pra ela abrir pra gente? Olha que legal! Olha que legal! Entra lá! Não pode! Não pode! Não pode não! A gente tá com o pé de areia aqui, a gente vai sujar a Kombi! Aqui é uma cama de criança, né? Cama de criança e uma caminha de casal, ó! Que legal! Muito massa! Muito massa mesmo! Eita, amor! Não é geladeira não, é Kombi! É Kombi! Temos aqui um trailer! Bem bacana também! Previsão do tempo! O tempo está passando! Aproveite! Olha que bonitinho aqui dentro! Tem uma mesinha, uma cozinha, tem geladeira, a cama atrás... Abre a porta do banheiro, ela falou que pode abrir pra gente ver! Tem banheiro aqui também? Tem que esquecer aqui, ó! Nessa portinha! Ah! Vamos ver aqui! Deixa eu tirar o chinelo! A gente não vai entrar pra não sujar, né? Porque... Vamos lá! Pessoal! Esse aqui é o banheiro! Tá bem limpinho aí, ó! Vamos mostrar como que é o banheiro! Aqui tem alguns chuveiros! Água quente! Aqui tem eu! Olha aí! Esse é o banheiro masculino! Show de bola, né? Olha aqui! Tem que pegar os detalhes das Kombis nas portas! Muito legal! Aia Silva! Olha ela! Olha ela! Deixa eu mostrar aqui por fora aqui, que também que eu não tinha mostrado ainda, tá? Olha só! Olha só! Nós temos... Volte aqui! Volta! Fora embora! Nós temos uma churrasqueirinha também! Vou comprar umas linguiças! Puta vida! Pera aí! Las Vegas! Nós temos um mini goldenzinho aqui! Ha! Ha! Gurizão! Tudo bem com você? Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! E é isso aí galera! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar aqui com seus amigos, se inscreva no canal, deixa o like e tamo junto!